Mas, presidente, eu quero hoje fazer um pronunciamento homenageando o nosso IBGE, que muitas vezes as pessoas não percebem a importância da pesquisa, dos números, dos dados, do retrato real da nossa gente, do nosso querido Brasil. Senhor presidente veneziano, senadores e senadoras, o Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, mostra que o país tem 1,3 milhão de quilombolas. Eram cidadãos invisíveis, que, infelizmente, o governo passado fazia de conta que não via ou agredia, lamentavelmente. É a primeira vez que o Censo incluiu perguntas para identificar pessoas que se assumem como quilombolas, como o povo dos quilombos, como o povo preto, o povo negro. Esse número corresponde a 0,65% da população total do país. Quilombolas são quase 474 mil famílias. Senhor presidente, quase 70% dos quilombolas estão no Nordeste, um destaque para a Bahia e o Maganhão. Juntos, eles têm 50% dos quilombolas do país. Mesmo com essa concentração, há quilombolas em praticamente todos os estados. Com exceção do Roraima e Acre. Quando eu aloquei, presidente, dinheiro do orçamento para as comunidades quilombolas, tiveram prefeitos que tiveram a cara de pau para não ter que aportar o recurso para os quilombolas. Diziam, não, na minha cidade não tem comunidade quilombola. Aí eu agradeço a Fundação Paulo Magnes, que me deu uma lista. Tem sim. Aí depois que eu liguei para o prefeito, o prefeito disse, ah, pois é, nos enganamos, não percebemos, achamos que aqui não tinha quilombola. Para ver quanto é forte ainda o preconceito no nosso país. Quase um terço dos quilombolas, segundo o IBGE, estão na Amazônia. Das 5.570 cidades do país, 1.696 têm moradores quilombolas. Corresponde, então, a 30,5%. No meu estado, o Rio Grande do Sul, segundo o censo, 17.496 mil quilombolas, o que corresponde a 0,16% do total da população gaúcha. O Rio Grande do Sul tem a maior presença de quilombolas da região sul. Mais da metade dos 30 mil quilombolas da região vivem no meu estado. O Paganá tem em torno de 7.200 habitantes quilombolas. Santa Catarina, 4 mil, em média, 4.500 quilombolas. Presidente, em 2023, com o fim do orçamento secreto, a verba para os parlamentares, para as emendas individuais, teve um acréscimo. E, com isso, nós todos recebemos um pouco mais para destinar aos nossos estados, corretamente, para investimento em todas as áreas. Eu dei uma prioridade quando veio essa pequena alavancada em relação ao orçamento, e eu mandei 500 mil reais para cada uma das cidades do Rio Grande, onde tinha a comunidade quilombola. Aí, perguntando, então, para as comunidades, muitos nos disseram, se vier água para a gente, nós vamos ficar muito faceiros, senador. Se os 500 mil que o senhor mandou, o prefeito investir em água, ficaremos felizes. Poços. Se investir em banheiro, ficaremos felizes, porque não temos banheiro. Se investir na estrutura para melhorar, porque eles são também pequenos agricultores na agricultura familiar, ficaremos também felizes, porque não temos. e muitos diziam, se tiver energia elétrica, então, vamos fazer uma festa, porque aqui é só no Lampião. Habitações precárias, eles precisam de muita ajuda. Eu confesso que, com esses 500 mil, que para todas as comunidades de um município, não é praticamente nada, mas dei com coração, dei não. Fiz o meu papel de coração e alma, digamos, flutuando, que eu estava fazendo e atendendo aqueles que mais precisam. Independente do número de votos ou não, porque eu sempre digo que emenda do orçamento não é para ganhar votos. Emenda do orçamento é para você atender o povo que mais precisa. Nós estamos aqui para isso. E assim fizemos. Eu queria, nesse momento, dizer a essas comunidades que nós faremos tudo o que for possível para que eles tenham acesso à estrutura decente para viver, que possam trabalhar, seja na cidade mais próxima, ou seja no campo, seja na agricultura, com a estrutura que os outros têm. Por que eles não podem ter? E repito, água, luz, banheiros e o direito a plantar nas terras que a ampla maioria são reconhecidas, mas não foi dado o título. É que eu faço um apelo ao INCRA. É fundamental que o INCRA aporte recursos para que seja garantida a titularidade dessas terras. Eles me perguntaram se eu não podia dar emenda individual. Eu dou, não tem problema nenhum. Se é para dar quente para o município, onde tem quilombola, mas se eu der o dinheiro para poder garantir a terra, que é deles, mas por falta de documentação legal feita pelos institutos que fazem a regulamentação, eles não podem ter a terra. E muitas vezes ficam fora dos programas de agricultura familiar, por exemplo, que não são donos da terra, são de direito, mas não são de fato. São de fato, mas não são de direito, ao contrário. São de fato donos, estão lá há 100 anos, 200 anos, mas não tem o documento para comprovar como o banco exige. Tive um cuidado também, presidente, além de mandar para os quilombolas, eu perguntei no meu Rio Grande, me digam qual é os municípios com menor IDH, ou seja, os mais pobres. E outra parte do dinheiro eu mandei 500 mil para cada município mais pobre do Rio Grande. Só havia a festa que teve um município pequeno que praticamente nunca tinha recebido, de repente, saber que tem 500 mil para combater a miséria, a fome, porque são os menores. Por isso tudo, presidente, eu reforço aqui que é urgente a titulação de territórios com lombolas, não só no Rio Grande, em todo o país. E sei que o INCRA está com essa preocupação. eu chego a dizer que se não tiver verba, vamos ouvir as comissões, destinar uma verba para a titulação das terras a quem dê direito, nesse caso, o povo quilombolas. Eu tenho certeza que isso é a forma de fazer o bem sem olhar a quem. Porque você não está dirigindo para essa família ou para aquela família. é para a titulação das terras do quilombolas em todo o país. Podemos fazer via as comissões. Presidente, eu estou querendo fortalecer aqui o censo. O censo populacional de quilombolas é de extrema importância para a formulação e implementação, inclusive, de políticas públicas eficazes para que a União possa aportar recursos nesse sentido, como aporta para outros em outros locais. O censo coleta informações detalhadas sobre a população, suas raízes, sua história, sua distribuição geográfica, condições socioeconômicas, enfim, em todos os aspectos. O censo é crucial para a elaboração de grandes políticas para os que mais precisam. Permite aos formuladores de políticas compreender melhor as necessidades, demanda, a fome, a miséria, o desemprego, enfim, desafios enfrentados pelos mais pobres. Com base nesses dados, eles podem tomar decisões mais firmes, corajosas, verdadeiras, e orientá-los para as suas reais necessidades. Presidente, tendo em mãos o cenário desta população, os governos podem alocar recursos de forma mais equitativa e eficiente. O censo de IBGE, especificamente, aqui falando sobre os quilombolas, com certeza vai ajudar em muito a identificar áreas com maior necessidade de investimento em infraestrutura, educação, saúde, transporte e outros serviços públicos. Com a informação do censo, políticas sociais poderão ser direcionadas para aqueles grupos mais vulneráveis. Portanto, fortaleço aqui, mais uma vez, reafirmo a minha visão da importância do censo de IBGE sobre a população quilombola, pois é uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões garantindo que as políticas públicas sejam adequadas, inclusivas, voltadas para o bem-estar da população como um todo. E aí eu vou concluir nesses últimos dois minutinhos que a vossa excelência me deu, naturalmente. O censo mostrou que no Rio Grande do Sul não são 70. Olha, por falta do censo, eu podia mandar, pagar todas as cidades. Eu mandei para 70, porque a informação que eu tinha que era 70 cidades. E o censo provou que não, não é 70, é 99 cidades. Então, já adianto as outras 20 cidades que tem quilombola, que não receberam, que receberão em seguida, que eu vou destinar os mesmos 500 mil para essas mais praticamente 20 cidades. Mas, enfim, o Brasil com o novo governo Lula tem um compromisso de justiça a pagar com todo o povo brasileiro e naturalmente está olhando também para os quilombolas. Eu fico feliz, porque acredito que com isso temos combatendo a miséria e a pobreza.